Sempre quando chega a noite, estrelas vêm iluminar E me fazem sonhar, imaginar Você é aqui, preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virá constelação num só coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virá constelação num só coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Estrela, por favor escute o que eu vou falar Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela do meu coração Elas dizem que sou galinha Que ando fora da linha Que a minha praia é a gandaia Que eu tenho cara de safado Mulherengo assanhado Viciado no rabo de saia Depois me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho E é claro que eu dou Meninas tenham calma Que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu harem Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem eu dou No amor eu tenho dor e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem eu dou No amor eu tenho dor e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Na palminha da mão Elas dizem que sou galinha Que ando fora da linha Que a minha praia é a gandaia Que eu tenho cara de safado Mulherengo assanhado Viciado no rabo de saia Depois me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho E é claro que eu dou Meninas tenham calma Que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu harem Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem eu dou No amor eu tenho dor e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem eu dou No amor eu tenho dor e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood Gente, obrigado pelo carinho de vocês É muito bom Pouco de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito Cria asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E meu pensamento vai te encontrar E meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite pra dar do ar Morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito Cria asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite pra dar do ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Música Morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito Cria asas querendo voar Cria asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite pra dar do ar Morro de saudade longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito Cria asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Olhos toda noite pra dar do ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Eu não consigo, 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 eu consigo, eu não consigo, eu 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 Quando chega a noite, estrelas vêm iluminar E me fazem sonhar, imaginar Você aqui, preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação num só coração Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação num só coração Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Estrela Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Estrela, por favor, escute o que eu vou falar